Paz, olha você do clube do Rafa, olha você, você está assistindo, eu vou cantar uma música e se você descobrir qual é a música, você vai ganhar meio milhão de reais Olha a Lombardi, qual é a música Lombardi? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, Delícia, assim você me mata, vai me deixar pobre Ai, se eu te pego, ai, Patrícia, se eu te pego, Patrícia Mas olha, você descobriu qual é a música, agora você vai ficar com o intervalo comercial, aguardem, tchau Clube do Rafa Clube do Rafa